Ponte do Forró Sexto e hoje é dia de maldade Vou beber todas e chutar o balde Já enchi o tanque, foguete não tem ré É hoje que eu chego pra abrir o cabaré Vou beijar todas e tomar tudo Dança porra ou consigo quem quer de uma vez Pode descer, que eu tô baludo É hoje que eu gasto todo o salário do mês Hoje que eu pego só com a mão Viso estourado o cartão E tudo é festa, bate na palma da mão Bate na palma da mão Sexto e hoje é dia de maldade Vou beber todas e chutar o balde Já enchi o tanque, foguete não tem ré É hoje que eu chego pra abrir o cabaré Vou beijar todas e tomar tudo Dança porra ou consigo quem quer de uma vez Pode descer, que eu tô baludo É hoje que eu gasto todo o salário do mês Hoje que eu pego só com a mão Viso estourado o cartão E tudo é festa, bate na palma da mão Bate na palma da mão E tudo é festa, bate na palma da mão E tudo é festa, bate na palma da mão Bate na palma da mão Quem tá afim de tomar todas hoje Bate na palma da mão Quem quer ouvir meu paredão no tos Bate na palma da mão As meninas vão descendo tudo até o chão E a galera com o litro na mão Já tô de olho na minha Já tô de olho na minha Hoje ela não fica sozinha Toque a safadeira que as meninas vão descendo até o chão E quem tá feliz tomando uma Bate na palma da mão O som só presta quando não tem hora pra acabar Quem tá solteiro agora vai gritar Já tô de olho na minha Já tô de olho na minha Hoje ela não fica sozinha Sei que vai ser daquele jeito Vamos terminar a noite no lugar perfeito O que eu vou fazer você jamais vai esquecer A pegada do bateiro você vai enlouquecer Toque a safadeira que as meninas vão descendo até o chão E quem tá feliz tomando uma E quem tá feliz tomando uma A pegada do bateiro você vai enlouquecer E quem tá feliz tomando uma E quem tá feliz tomando uma E quem tá feliz tomando uma Quem tá afim de tomar todas hoje, bate na palma da mão Quem quer ouvir meu paredão no tos, bate na palma da mão As meninas vão descendo tudo até o cão, e a galera com o litro na mão Já tô de olho na minha 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 Hoje ela não fica sozinha Bulti do forró Já chego no forró, botando pressão Mesa cheia de uísque, rédebo e mulherão Carso, faça um favor, não deixe e bota nada Eu vou dançar a noite inteira como a mulherada Eu vou dançar forró Eu vou dançar forró Eu fico bebo, eu fico bom, eu fico bebo dançando forró Eu fico bebo, eu fico bom, eu fico bebo dançando forró Pode ser no rodeio, pode ser numa banquejada Em uma boate ou simplesmente uma balada Bebendo e dançando, a galera fica beba Traz mais uma garrafa de uísque aqui pra mesa Eu vou dançar forró Eu vou dançar forró Eu fico bebo, eu fico bom, eu fico bebo dançando forró Eu fico bebo, eu fico bom, eu fico bebo dançando forró Já chego no forró, botando pressão Pesa cheia de uísque, red, bui, mulherão Eu sou pra só favor, não deixe e bota nada Eu vou dançar a noite inteira como a mulherada Eu vou dançar forró Eu vou dançar forró Eu fico bebo, eu fico bom, eu fico bebo dançando forró Eu fico bebo, eu fico bom, eu fico bebo dançando forró Pode ser no rodeio, pode ser numa banquejada Em uma boate ou simplesmente uma balada Bebendo e dançando, a galera fica beba Traz mais uma rodada de uísque aqui pra mesa Eu vou dançar forró Eu vou dançar forró Eu fico bebo, eu fico bom, eu fico bebo dançando forró Eu fico bebo, eu fico bom, eu fico bebo dançando forró Eu fico bebo, eu fico bom, eu fico bebo dançando forró Me dê uma chance, vou te mostrar E eu te dou um show na cama Vou fazer você delirar E se apaixonar Você que lute pra me convencer Pra eu sair com você Não vai ser fácil Eu cair assim Você não vai me iludir Me dá um beijo Pra não esquecer de mim Vem provar minha pegada Mente rosa diferenciada Uh, uh, uh Vem provar minha pegada Mente rosa diferenciada Uh, uh, uh Vem provar minha pegada Mente rosa diferenciada Uh, uh, uh Vou cair Mas eu não vou cair Me dê uma chance, vou te mostrar Que eu te dou um show na cama Vou fazer você delirar E se apaixonar Você que lute pra me convencer Pra eu sair com você Não vai ser fácil eu cair assim Você não vai me iludir Me dá um beijo pra não esquecer de mim Me provar minha pegada, me derroça diferenciada Me provar minha pegada, me derroça diferenciada O golpe tá aí, mas eu não vou cair O golpe tá aí, mas eu não vou cair Subi no muro do quintal Eu vi uma transa que não é normal E ninguém vai acreditar Eu vi duas mulher botando aranha pra brigar Duas aranha, duas aranha, duas aranha, duas aranha Vem cá mulher, chega de manha Minha cobra quer comer sua aranha Eu tô sabendo alguma coisa tá faltando É minha cobra, cobra com aranha É minha cobra, cobra com aranha Vem cá mulher, chega de manha Minha cobra com aranha Minha cobra quer comer sua aranha Vem cá mulher, chega de manha Minha cobra quer comer sua aranha Deve ter uma boa explicação O que é que essas aranha estão fazendo ali no chão Uma em cima, uma em cima e a cobra Perguntando onde é que eu me encaixo É minha cobra, cobra criada É minha cobra, cobra criada Vem cá mulher, chega de manha Minha cobra quer comer sua aranha Eu soltei a cobra e ela foi direto Foi pro meio das aranhas pra mostrar como é que é certo Cobra com aranha que dá pé Aranha com aranha Sempre deu em jacaré É minha cobra, com as aranha É minha cobra, com as aranha Vem cá mulher, chega de manha Minha cobra quer comer sua aranha Vem cá mulher, chega de manha Minha cobra quer comer sua aranha Vem cá mulher, chega de manha Minha cobra quer comer sua aranha Vem cá mulher, chega de manha Minha cobra quer comer sua aranha Vem cá mulher, chega de manha Vem cá mulher, chega de manha Minha cobra quer comer sua aranha Eu tô muito feliz com essa vida de solteiro Sem esse lance de avisar o tempo inteiro Célular fora diário pra ninguém incomodar Eu tô desbloqueado, tô a fim de farrear Vou te beijando a boca, mas vai ser só isso Eu sou muito novo pra ter compromisso Ministério do solteiro, sempre advente Que nasceu pra baladeiro, se casar cedo e enlouquecer E assim eu tô levando a minha vida numa boa Aquele coitadinho agora acabou A minha fama vai ser de sapato e vagabundo Vou sair por aí, pegando todo mundo Vou te beijar na boca, mas vai ser só isso Eu sou muito novo pra ter compromisso Ministério do solteiro, sempre advente Que nasceu pra baladeiro, se casar cedo e enlouquecer Eu tô muito feliz com essa vida de solteiro Sem esse lance de avisar o tempo inteiro Célular fora diário pra ninguém incomodar Eu tô desbloqueado, tô a fim de farrear Vou te beijando a boca, mas vai ser só isso Eu sou muito novo pra ter compromisso Ministério do solteiro, sempre advente Que nasceu pra baladeiro, se casar cedo e enlouquecer E assim eu tô levando a minha vida numa boa Aquele coitadinho agora acabou A minha fama vai ser de sapato e vagabundo Vou sair por aí, pegando todo mundo Vou te beijar na boca, mas vai ser só isso Eu tô muito novo pra ter compromisso Ministério do solteiro, sempre advente Que nasceu pra baladeiro, se casar cedo e enlouquecer E assim eu tô levando a minha vida numa boa Aquele coitadinho agora acabou A minha fama vai ser de sapato e vagabundo Vou sair por aí, pegando todo mundo Eu te amo 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 Tanto tempo longe de você Quero ao menos lhe falar A distância não vai impedir Meu amor de lhe encontrar Cartas já não adiantam mais Quero ouvir a tua voz Eu te amo Vou me telefonar dizendo Que eu estou quase morrendo Tenho ainda Tenho ainda que esperar Quantas vezes eu até chorei Pois não pude te encontrar Para mim não adianta Tanta coisa sem você E então me desespero Por favor, meu bem, eu quero Sem demora de falar Sem demora de falar Eu te amo 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 Mas o dia em que eu Pudei te encontrar Eu quero contar Eu quero contar O quanto eu sofri Por todo esse tempo Eu quis te falar Eu te amo 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 A CIDADE NO BRASIL